Para finalizar, você fazendo o seu ciclo para depressão, a gente vai ver os sintomas comportamentais, o que eu faço ou deixo de fazer. Então vão ter lá na apostilha os seguintes itens. Se eu bebo mais álcool, se eu deixo de conversar com as pessoas, não converso mais tanto, fico mais quieto. Se eu paro de fazer atividade física, fico mais sedentário porque estou com menos energia, então é melhor não fazer para não me cansar mais. Mas eu passo mais tempo na cama, mesmo acordado, fico ali na cama, às vezes olhando para nada, às vezes vendo TV, mas sem prestar muita atenção. Às vezes eu ignoro e-mails, telefonemas ou mensagens, eu meio que não quero me comunicar com o mundo, sinto que aquilo não vai me fazer bem. Evito reuniões e festas, isso é um sintoma muito comum, dou desculpas para não ir, ou vou, saio bem mais cedo, isso é muito comum. Afastar-se de amigos e familiares por vergonha, por culpa ou por uma falta de interesse em comunicação ou por achar que vai ser chato, aquela reunião. Recusar convites, isso é um sintoma comportamental muito comum. Ou seja, as pessoas às vezes até recebem uma série de convites e falam ah, mas a pessoa não queria me convidar mesmo, vai ser muito ruim, vai ser chato, eu não tenho nada a oferecer. Procrastinar tarefas da casa e do trabalho, às vezes tarefas de arrumação, tarefas de higiene, tarefas de higiene pessoal, coisas no trabalho que a gente vai deixando pela própria concentração, está difícil por a gente achar que a gente não vai fazer o nosso melhor trabalho. diminuir o número de atividades durante o dia, ou seja, antes eu tinha uma agenda mais cheia, agora eu faço poucas atividades, melhor não, para eu não me cansar. Ou outros. Então é muito importante também, assim como os sintomas físicos e cognitivos, que você pegue um tempo, reserve um tempo para que você preencha isso e coloque outros que você conseguir identificar. Mais uma vez, quanto mais a gente identifica o ciclo, menor a força que ele começa a ter na nossa vida. Isso é fundamental.